Música Por mais de 500 votos chegarem para outro Médio! 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 Vocês, hoje Dennis sound from 200 israelites da política do Remember Nós estamos saindo da política do século XIX e chegando na política do século XXI. Nós, no digital mesmo, quisemos nenhuma pressão, nenhuma corrupção, nenhuma comunidade. E hoje, tratar as pessoas como estivéssemos na economia, e nos vamos vir à biografia, ao valor de cristãos, à defesa da cidadania. E nos vamos vir à besta, e nos vamos vir ao valor de pereceres, e nos vamos vir a tudo que há de volta, e nós deputamos esse tempo, a nossa experiência no futuro maior do nosso planeta.